É o espaço de troca de conhecimentos e experiências técnicas que ocorrem nos eventos do LACNIC sempre no mês de maio. Estamos celebrando a sétima edição. Essa iniciativa começou em 2018. O Fórum de Perci tem sua própria visão e formato. Foi pensado com base na demanda da comunidade depois de ter trabalhado com muitos fóruns dependendo das temáticas. O FTL, a visão ou o objetivo da FTL é manter a flexibilidade no encontro com apresentações selecionadas, as apresentações convidadas e geramos também painéis e novas dinâmicas conforme a demanda da comunidade. Tem também conteúdos transversais de forma a ter capacitações, conversas, capacitações sobre IBGP, roteamento seguro, IPV6, IOT, segurança e interconexão, dentre outros tópicos. E fomentamos muito a questão das novas figuras, isto é, promovemos a participação de novos atores da comunidade e também aproximação com outras comunidades. Como está formado o Fórum Técnico do LACNIC? Temos um comitê de programa que faz o desenho da agenda e monta a agenda e depois avalia os trabalhos a serem apresentados pela comunidade. O comitê de programa está formado por uma pessoa da comunidade designada pela diretoria do LACNIC, neste caso é Jorge Vila, de Cuba. Duas pessoas da comunidade que estão desenhadas pela diretoria do LACNIC, que atualmente são Wesley Correia, do Brasil, e Juan Pablo Coelho, do Uruguai. E além disso, temos quatro pessoas, o staff do LACNIC, Graciela Martínez, Elisa Peirano, Alésia Suquete e eu, Mariela Rocha. Agradecemos especialmente a quem colabora com o staff para formar este comitê de programa. As pessoas que acabei de referir, Jorge Vila, Wesley e Juan Pablo, muito obrigada por todo o seu trabalho. Depois, como eu falava, o comitê de programa faz uma convocação para um pool de avaliadores que vão avaliar as propostas conforme sua experiência. A pedido do comitê de programa, eles não são o comitê de per se, eles trabalham de forma individual. Neste ano de 2024, contamos com 41 avaliadores para todos os trabalhos recebidos. Recebemos 47 propostas, das quais o comitê de programa, em função das respostas dos avaliadores, aprovou 21, que são os que fazem parte da nossa agenda de hoje e de quinta-feira. Este é um agradecimento muito especial a todos os avaliadores que trabalham da mesma forma que o comitê de programa, de forma voluntária. E foram eles que contribuíram para que pudéssemos montar esta agenda com toda a sua experiência e conhecimentos. Muito obrigado a todas as pessoas incluídas na lista. Neste FTL, temos tópicos ligados à IPVC, roteamento, IoT, medições, interconexão, DNS, dentre outros. Além disso, temos trabalhos de pesquisa de duas universidades da região, especialmente selecionados para este fórum, para esta atividade. Também temos o programa de mentorias da IT Women, que promove a liderança de mulheres. Sem mais, simplesmente queríamos fazer uma introdução para iniciar o fórum técnico do LACNIC. Agradeço muito. Espero que aproveitem muito este fórum técnico. E deixo vocês agora com o Wesley Correa, que vai apresentar os participantes do primeiro bloco. Muito obrigada. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Fórum Técnico do LACNIC, deste evento LACNIC 41. Como já reforçou o Mariela, neste bloco vamos ter apresentações de IPVCs, DNS, medições de internet e outros assuntos, todos eles tópicos muito relevantes para a comunidade da internet. Eu vou ter o prazer e a oportunidade de acompanhá-los e apresentar os palestrantes que falarão agora de manhã. Lembremos que depois de cada apresentação, vamos ter um espaço de perguntas e respostas. Então, vocês poderão aqui usar os microfones que estão no corredor e quem quiser participar de forma virtual, poderão fazê-lo pelo Q&A, pela plataforma do Zoom. Sem mais preâmbulos, vamos começar com a apresentação de hoje. E para isso, eu ofereço a palavra aos primeiros apresentadores desta manhã, Ernesto Sandes e Silvio Lucas da Silva, que vão fazer uma apresentação falando sobre análise de segurança de IPVCs com Container Lab. Abertura do Pai 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 Abertura do Pai